Elivelto, você é maravilhoso, adorei você estar aqui, todos nós gostamos demais. Manuel da Conceição está emocionado, Almeida Borel também, né? Então, olha, quero finalizar esse programa, esse especial homenageado por você, quer dizer, o homenageado é você. Eu quero lembrar uma das músicas de maior sucesso que o Brasil inteiro conhece, o exterior também, é o Praça 11. Que tal, vamos cantar? Despedindo dele?